Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Anastácio o link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal e a partir de agora é muito simples é só você vir aqui em contribuente, pessoa jurídica aqui mais abaixo onde está escrito cpf barra cnpj você coloca o cnpj que você quer estar utilizando eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona pessoal agora é simples, é só você apertar em ok, certidão negativa de débito e aqui nessa outra página você clica aqui em imprimir certidão e pronto pessoal, fazer o download e o seu documento será impresso, ok? esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Anastácio muito obrigado pela sua atenção